Coneguaderson Guimarães Júnior, a escola estadual recebe o nome do padre e professor que nasceu em 1918 e faleceu em 1970. Ele foi pároco da igreja de Nossa Senhora de Nazaré no bairro Trezidela e o terceiro diretor do colégio de Ocesano São Luís Gonzaga, que funcionava aqui mesmo até a década de 1980. Só em 1992 a escola ganha o nome de Coneguaderson Guimarães Júnior. No dia 10 de fevereiro de 2019 a escola completou 27 anos. Numa das paredes da escola o diretor mostra uma frase inspiradora e os sonhos dos estudantes escritos. Para os estudantes Clara Ferreira e João Victor, ambos com 16 anos e no terceiro ano do ensino médio, a escola busca extrair dos alunos o que eles têm de melhor. É uma escola muito ampla, então ela abrange vários métodos para ensinar. Então eu acho isso muito importante, porque une os alunos, tem aquela mistura de ideias, então isso é muito bacana. E essa escola, ela propôs isso para mim. É um prazer, porque eu sou vice-presidente do Grêmio daqui, eu trabalho assim, em interação com alunos de todos os turnos daqui, e é muito bom fazer parte da escola, sabe? O que eu posso dizer para a comunidade de Caxias é que a nossa escola é uma escola histórica, é uma escola que é de referência na cidade, que ao longo da sua história já jogou para o mercado de trabalho profissionais, excelentes, competentes, professores, doutores, advogados, entre outros. Então a nossa escola é um referencial. São mais de 700 estudantes e uma média de 35 alunos por turma. A grande procura se deve aos resultados alcançados ao longo dos anos. Trajetória que dá orgulho aos professores. Nossos colegas têm contribuído muito para esses bons resultados. E na cidade de Caxias, onde a gente anda, a gente encontra pessoas que se formaram no Cônago e hoje estão contribuindo para a cidade de Caxias. Então é uma felicidade imensa fazer parte dessa família Cônago. Humberto Carvalho é diretor há sete anos do Centro de Ensino Cônago Aderson Guimarães Júnior. Dos 15 gestores desde a fundação, ele é o que tem mais tempo na função. E afirma que a boa relação entre quem ensina e quem aprende é o que faz a grande diferença numa escola. Os professores com a capacidade, o compromisso de ensinar e os alunos com o desejo ardente de aprender. Juntando esses dois fatores, a escola e os alunos só têm a ter sucesso na sua vida acadêmica.